E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreveu aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Vanguard no canal Gente, eu recomendo e eu tô falando nesse vídeo Já vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal, ativar o sininho Porque esse vídeo é muito top e é bom vocês compartilhar com os amigos Compartilha com todo mundo, todo mundo mesmo Porque, gente, é bom vocês ativar Porque eu não tô, não vamos dizer nube, gente Mas é bom você ativar esses códigos ativos que estão funcionando São três códigos ou quatro, mais ou menos, que estão funcionando perfeitamente É bom vocês usarem esses códigos, porque esses códigos podem virar a qualquer momento Esse código pode sair, pode não funcionar a qualquer momento Por que eu digo isso? Porque esse jogo, o Anime Vanguard, ele simplesmente, o dono vai dar e tira os códigos Por quê? Porque ele quer que você farm AFK Você não pode farmar no Infinity Mode e AFK mais Por causa do personagem Mahito, né? O personagem Mahito, ele aparece em qualquer lugar ali Lá do último mundo que eu falo, vamos dizer de dica de passagem E também, esse jogo, ele tirou pra Infinity Mode Mas Story Mode, então é melhor você farmar em Infinity Mode Nenhum desses personagens eu tenho Vamos dizer assim Ah, Marcos, mas você só tem três mil gemas Como você quer pegar um personagem de... Um personagem, se diga de passagem, um personagem mítico De grão, pra gente, ó Tipo, por exemplo Aqui é 202 pra 400 Pra gente que tem sorte Gente, então é o seguinte Infinite Mode não pode farmar mais AFK O único jeito que você farmar AFK é pelo Story Mode Ou pelo... Ó, já peguei o Todo Então, ó, eu falei Só precisa ter sorte, gente Aí peguei o Nezuko, né? Aí peguei o Todo Um personagem que se... Que... Nossa Senhora Vou tentar pegar aqui Vai que eu pego outro Não Peguei o Todo Um personagem que eu não tinha Ó, do meio, gente O personagem... É... Toad, né? Então é um personagem que se... Nossa Senhora Já tem outros gemos aqui Outras gemas... Mas... Tentar reivindicar tudo Ok Já peguei mais um E agora eu tô com 218 E aí eu tô farmando muito o quê? Tô farmando muito com a ajuda lá do... É... Dark Juan Tô farmando muito... Infinite Mode Pra quê? Pegar os itens E fazer o Gojo Já tem uns 5 Grues Fishes Esse... Aqui você só consegue através de... É... Matando Sukuna É isso aí É o Sukuna Você consegue do último mundo E aí você... Eu preciso de 10... É... 20 desses Do Curse Fishes Pra tá... É... Fazendo o... É... O personagem aqui Gojo E aí evoluindo o Gojo Ele vai se tornar um secreto E isso vai ajudar muito mesmo Isso vai ajudar muito E esse personagem aqui Que eu peguei agora O último É... É... É um personagem mítico Ele dá dano em 398,3 Segundo pro ataque 5,6 Ranger 20,7 Claro Pode ter certeza que o... É... O coisa dele tá muito ruim Mas isso aí eu vou mudar depois Então gente É o seguinte Como eu falei pra vocês Recomendo muito Vocês ativarem esses códigos Só clicar aqui em códigos E colocar esses três códigos aí Se aparecer mais códigos Eu vou estar trazendo pra vocês É o da update 1 Um update que veio Novo passe estelar Novo... É... Pesas estelar Novas coisas Então... É... Compartilha com os amigos Vai e compartilha mesmo Se inscreve no canal Ative o sininho Assim que acontecer códigos novos Eu vou estar trazendo pra vocês Beleza? Novos códigos aí Incríveis pra vocês Então vamos colocar Vocês vão ganhar 3 mil gemas Vocês vão... Com esses códigos aí Se vão ganhar 3 mil gemas Vão ganhar 15 Start e Rehose E também vai ganhar super chips Estatística Beleza? Então vamos colocar mais códigos Então gente É o primeiro V4 códigos novos pra vocês Então... Recurs Show Chave No Limites Código que vai te dar Então é 4 mil gemas 20 Start e Erros E chips super estatística E 4 chips É... 4 chips De super estatística Aí pra você mudar seu status Então... Recurs Chave Chave No Limites Recurs Chave No Limites É bom você usar esse código Ativar esses códigos Mesmo que vocês podem estar É... Relacionado a isso Como eu falei pra vocês A vocês Os códigos Inspirar Então vocês podem estar acontecendo Então colocou aí o código Recurs Chave No Limites Vamos lá Mais um código Mais um código pra vocês Vou ativar aqui o... Caps Lock Coloca Shibuya Ó... Shibuya Shibuya Mais um código Do mesmo jeito Você vai ganhar 5 stats Erros Mais mil gemas Mais... É... Um super estatística Aí pra você mudar seu status Aí, beleza? Shibuya Você tira aí o Shibuya Você... Ó... Sempre que você coloca Ó... Já usei Então coloca aqui É... Update Update 1 Mais um código Que está funcionando Esse código Também vai te dar O mesmo jeito Como eu falei pra vocês Mil gemas Mais 5 stats Erros Mais um super estatística Colocou aí esse código Está funcionando perfeitamente Pra vocês, beleza? Colocou o código E já vai usando E já vai ganhando Aí pra vocês, beleza? Então, novo código Mais noob Ativou todos os códigos Ativou o update 1 Agora vamos pra Delay Guardes Delay Guardes Delay Guardes Mais um código Que está funcionando perfeitamente São esses 4 códigos Esses 4 códigos Vai te ajudar demais Gente São 4 mil gemas 20 stats Erros E 4 super estatística Que podem mudar Seus status aí E tem a sorte Como eu tive aí Ó... De estar conseguindo Esse personagem Aí O todo Agora eu preciso Da aplicação Acho que esse aqui Eu acho que esse aqui Eu não tenho Também E o Zui Esse Zui aí Que está me deixando De cabeça em pé De cabelo em pé Porque pra vocês Terem noção Gente Esse Zui aí É um personagem Que eu Particularmente Gastei 30k de gemas E não consegui Ele estava no meio Porque vocês sabem Que o melhor método De você conseguir Esses personagens Míticos aí É mais fácil Ser no meio Então É muito Importante Explicar pra vocês É... Vocês tem que fazer Também É... Pra vocês conseguir É... Evoluir seus personagens Tipo o Gojo Você vai Clica aqui ó Vai em diversos Infinitos Claro E aí você vai ganhar É... Transform... É... Sou Zé Aqui no caso Isso aqui E vai conseguir Tipo aqui ó Fácil Diversos Infinitos No Shibuya Tá vendo? Não tem o Paragon ainda Então vocês tem que aí Confirmar Aí tem que ir no normal Tá vendo? Não é fácil Ir embora Apenas amigos Porque aqui vocês Conseguem fazer Aí o normal Depois vai fazer O difícil E depois vai fazer O Paragon Porque o Paragon É o melhor método E você tá farmando Né gente? O Paragon É o melhor método Você tá farmando Tá vendo que eu tenho A Nebula Secreta Que aí você pode Estar usando Eu tenho aqui também O Sábio Ele é um velho Costuma ver Tipo um personagem Que é uma matéria Equipada com sucesso Que eu posso estar usando Aí né? Então É... É importante dizer Pra vocês Que vocês tem que estar Usando esses itens Também É... Eu acho Incrível gente Eu recomendo também Além de usar os códigos Vocês farmar muitas gemas Porque esses personagens Pra dar envolve Olha o que eu preciso Gente Pra me dar envolve Tipo no Gojo Vamos lá Que é necessário Que ele é muito apelão Pra quem não assistiu O vídeo do Dark Ruan Vai lá e assiste Vamos clicar aqui no Gojo Pra vocês terem noção Ó Ó Eu preciso de 30 Eu preciso de 30 E pedra essencial vermelha E simplesmente 2x10 Então esse aqui Eu só consigo Comprando Lá na loja nova Então só preciso Do vermelho Então no vermelho Como é que eu consigo Marcos Durmão? Simples Você vai clicar em Áreas Vai clicar em Deixa eu ver Cadê? 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 É challenge mesmo Challenge Ou se não Eu vou mudar Mas ali Como eu tenho pouco Então eu Ó lá Tá vendo que eu ganho? Aqui eu ganho É Vamos lá Ó Tá vendo? Aqui ó Tá vendo? O vermelho Aqui aparece o vermelho Ó Pedra essencial de arco-íris Tem várias pedras essenciais amarelas Eu posso estar comprando também Com moedas Com moedas Eu posso comprar diário Cadê? Cadê? Marcos Durmão Deixa eu ver aqui Ó Tá caralho Gol de machete É aqui gente Eu posso estar comprando por diário É diário Tem como comprar aqui Deixa eu ver Está te errou Todo Tenor match Cadê? Gente Do céu Quando a gente procura A gente não acha Aqui ó Curse shop É o Goldio Eu preciso no caso Tá vendo? Aqui ó Comprar aqui ó Com 10 Eu compro um 6 É Como eu preciso de 2 Eu preciso de 20 Se quiser Goldio Não é aqui Level milestone Vamos aqui Rapidão Mostra pra vocês Cadê o shopping Gente Onde compra por dia Eu comprei ontem Goldmechado Eu acho que é aqui É Pode ser a vermelha 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 Cadê? Pedra essencial de arco-íris Que é a vermelha Aí eu posso comprar 3 por dia Tá vendo? Então eu só preciso comprar 10 Então eu comprando aqui Eu preciso de 30 Eu fazendo sempre É Fazendo sempre É Challenges E fazendo aqui Comprando aqui por dia Então eu vou conseguir no caso Basicamente Rápido né Porque agora eu tenho 12 12 aí Pra dar envolve Num personagem Aí Claro É Pra fazer Eu preciso Challenges Eu sempre chamo o Dark One Ele sempre me ajuda Aí Não só ele Mas vocês também podem estar Eu posso estar ajudando vocês No Store Mode Infinite Mode E aí vai sucessivamente Beleza? Então é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeos de Anime Vanguard O link do jogo Vai estar Na descrição Nos comentários do vídeo E também farm aqui gente Ó É bom vocês farmarem aqui Porque vocês tem que farmar Pra pegar o novo personagem Secreto aqui Secreto vamos dizer Não gente Eu acho que é ilimitado Porque o personagem Eu tô level 7 Mas eu preciso fazer Muito Store Mode Muito Avenida Muito Paragon E vocês podem fazer Qualquer coisa aí Pra fazer o passo Estelar Beleza? Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu